Hora de conferir a previsão do tempo com a Amanda Sampaio. Boa noite, Amanda. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que nos acompanham. O ar seco continua impedindo a formação de áreas de instabilidade no estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A capital ainda começa o dia com temperaturas baixas, a mínima de 13 graus, mas a máxima consegue chegar aos 25 e nos próximos dias a tendência é de elevação gradativa nas temperaturas máximas e até o sábado a máxima deve chegar a 28 graus na capital fluminense. A região de Angra dos Reis começa o dia com céu encoberto, mas logo o sol aparece e a máxima consegue chegar a 26 graus. O tempo também continua firme na região até a próxima segunda-feira, mas neste dia os termômetros não devem passar dos 22 graus na região.